Olá, xuxasetes! Bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Na realidade, eu tinha imaginado uma coisa totalmente diferente pra esse vídeo. Só que as coisas não aconteceram bem como eu imaginei que fossem acontecer. E aí eu resolvi mudar tudo. Agora, nesse momento, eu já estou aqui no hotel, ainda estou em São Paulo, que eu vim trazer a Nina pro show do BTS, vocês já viram aí o vlog. E no sábado, que é hoje, o dia do show, né, que eu vim trazer a Nina pra assistir aqui em São Paulo, tinha também um evento de Funko Pop aqui, e eu aproveitei, enquanto meu irmão foi levar ela no show, eu aproveitei pra ir nesse evento. Então a minha ideia era chegar no evento, filmar o evento todo, mostrar pra vocês, né, como que é esse evento aqui, esse Pop Fest em São Paulo, que é muito legal, por sinal, gostei bastante. Só que as coisas aconteceram totalmente diferente do que eu imaginei, sabe? Eu cheguei lá, já encontrei algumas pessoas que eu conhecia pela internet, e que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E aí comecei a bater papo com essas pessoas, e foi chegando chuchuzete. Olha aqui, olha, eu estou realmente muito, muito feliz, sabe? Estou muito radiante, estou emocionada, porque a tarde foi incrível. Eu fiquei muito feliz, e eu acabei ficando muito envolvida com isso, né? E a hora foi passando, e toda hora chegava um chuchuzete novo, e eu, sabe, queria dar atenção, queria conversar, e foi tão gostoso, tão gostoso, que o tempo foi passando, foi passando. Eu falei, meu Deus, o evento já está acabando, as pessoas já estão começando a guardar os pops, né? E eu não consegui filmar ainda. Só que depois, né, no caminho do evento pra cá, pro hotel, eu comecei a pensar, 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 e eu falei, caramba, olha como são as coisas, né? Eu vim pra São Paulo pra trazer a Nina pra assistir o show do grupo que ela adora, pra dar um presente pra Nina, e acabou que quem ganhou o presente maior fui eu. Porque foi incrível receber o carinho de tantos chuchuzetes que foram lá me ver. Foi tão gostoso, sabe? E que eu acabei me desligando um pouco do evento, de filmar o evento, porque eu tava gostando tanto daquele momento, de curtir aquela coisa gostosa, daquele carinho dos chuchuzetes. Tava sendo tão especial pra mim, que eu acabei perdendo o foco do evento. Aí eu fiquei pensando nisso, no caminho, vindo pro hotel. Eu falei, não, eu acho que esse vídeo, ele não tem que ser sobre o evento. Esse vídeo, ele tem que ser mais sobre um encontrinho com os chuchuzetes aqui de São Paulo. Porque foi realmente o que aconteceu. Olha a visão geral daqui de cima, chuchuzetes, como é bem legal. São várias barracas, né? Que as pessoas vêm pra vender Funko Pop, pra trocar também. Tem gente que vem só pra trocar Funko Pop. Tem barraca que conserta Funko Pop, faz consertos de Funko Pop. Muito legal, já tem gente já aguardando pra desmontar as barracas. Opa, já conheci mais uma aqui, olha, a Deia. Vou lá embaixo falar com a Deia, eu conheço a Deia também. Chuchuzetes, essa é a Deia. Já sigo ela no Instagram, uma querida lá do Instagram. No Instagram dela, vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Mas é arroba, meu canto nerd, eu sei de cabeça. Porque eu também sigo a Deia. Olha lá o Instagram da Deia. Segue a Deia lá. Segue lá. Chuchuzetes, a Deia, ela é uma artesã assim, simplesmente incrível, tá? Olha o que ela faz. Ela faz tudo na mão. Na mão mesmo. Vocês não têm noção. Olha os detalhes das peças da Deia. Isso aqui são cenários. Eu tenho, inclusive, dois cenários da Deia lá em casa. Tá? Que eu não mostrei ainda pra vocês. Olha isso aqui. Olha esse cenário de Harry Potter que ela fez. Olha isso. Tudo... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quase que eu virei. Ai, meu Deus. Deia, socorro. Socorro. Quase que eu derrubei a coruja. Olha a riqueza dos detalhes. Ela faz tudo isso na mão. Ela é uma artesã assim, incrível, de mão cheia. Agora, olha esses aqui do lado. Preste atenção. Esses aqui, gostei mais, hein, Deia. Porque dá funko pop. Aqueles lá são menores, né? Tirando esse aqui de Harry Potter que é grande dá. Olha que incrível. Olha que lindo esse cenário aqui de Harry Potter. Olha esse daqui. Que lindo. Gente, é muita perfeição. Lembrando que ela faz isso tudo na mão, Suzette. Isso é incrível. É uma artesã assim, maravilhosa, de mão cheia. Já acompanho a Deia no Instagram. Admiro e curto o trabalho dela já há muito tempo. E hoje, estou tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente. Ai, que linda. Muito, muito linda. Eu também vim para São Paulo, meu Deus. Vem, vem. Está feliz? Eu também estou, cara. Eu também estou. Muito feliz. Eu estou igual o pinto no lixo aqui. Eu estou tão feliz. Porque muitos, muitos chuchuzetes estão vindo aqui no evento. E agora a gente tem aqui uma família quase que inteira de chuchuzetes. Vamos lá. Vem cá. Vamos começar. Ui, desculpa. Vamos começar por essa lindeza. Qual é o seu nome? Maria Daniela. Maria Daniela. Essa é a Maria Daniela. Chegou aqui, me agarrou. Ficou agarrada um tempão comigo. Feliz da vida. Falou que o sonho dela era me conhecer, não é isso? Que coisa linda. Essa é a Maria Daniela. Aí, temos aqui agora quem? Isabela. A Isabela. Isabela, você é a mãe da Maria Daniela. A mãe da Maria Daniela. E você é a chuchuzete também. Também chuchuzete. Assiste tudo. Tudo. No Instagram, os stories. Maratona. Maratona. Tudo. E quem mais é chuchuzete de carteirinha na tua casa? O marido. O marido não está aqui hoje. Estou passada, chuchuzete. Ela falou que o marido dela é chuchuzete de carteirinha também? Sim, também. Ele também gosta desses vídeos? Cara, eu estou passada, que incrível. E o que o seu marido gosta dos vídeos? Ah, de tudo. Ele também adora. Tudo. A gente fez tudo. A família. A gente fez tudo. A família inteira é chuchuzete de carteirinha. Sim. Olha, não tem maturidade pra lidar com isso, não. Tem mais chuchuzete aqui também, ó. Olha que linda essa chuchuzete. Ela falou que ela pegou vários metrôs, várias soluções pra chegar até aqui, mas conseguiu. É chuchuzete. É muita lindeza pro meu coração. Ela falou que ela pegou vários metrôs, veio correndo, saiu do trabalho, saiu da aula de direção, aí veio correndo desesperada pra chegar tempo. Consegui dar um abraço no chuchuzete. Ai, meu Deus. Essa é a Tamires, uma chuchuzete de carteirinha linda também. Já passou outros aqui também que eu não consegui filmar. Mas eu tenho que registrar alguns chuchuzetes. A Tamires, olha, pegou vários metrôs pra chegar aqui. Ai, que linda. Mais um chuchuzete, olha isso. Qual o seu nome? Carlos. Qual? Carlos. Esse é o Carlos, também um chuchuzete de carteirinha. Sim, sim. Também sigo, né, sempre nos canais. Acho legal os vídeos, tudo, né. Também assiste lá no Instagram? Sim, sim. E você veio aqui só pra mim ver ou você já conheceu o evento? Vim pra conhecer o evento, já foi o triste e conheci também, né. Então não conheci o evento também? Não, também não. Ai, que bom. Chuchuzete, só que eu tô me sentindo a última bolacha do pacote, tá? Olha aqui, chuchuzete, mais um chuchuzete mirim. Pedro Henrique da Silva, também ficou tão feliz de vir me ver, né, Pedro? Já passou aqui, agora tá vindo de novo pra se despedir de mim. Deixa eu dar um beijinho pra marcar. Não marcou muito não. Muito obrigada. Quer dizer que você é chuchuzete de carteirinha, Pedro? Sim. É muito lindo, não é? Chuchuzete, sua lindeza demais. Obrigada por você ter vindo, tá bom? Mais dois chuchuzetes queridos, o Gabriel e o Cassio. Olha que lindeza, chuchuzete. Não sou, não. Vieram aqui só pra me ver também? Sim. Ó, ainda me trouxeram um presentinho que depois eu vou mostrar pra vocês, que é uma caneta de gatinho, que é a coisa mais linda do mundo. Por que você me deu esse presente lindo? Quero te louco. Muito obrigada, viu? Eu amei conhecer vocês. Obrigada. Dá um beijinho aqui, beijinho, beijinho chuchu. Obrigada. Mais uma chuchuzete tão linda, tão querida. Vivi, mais conhecida como Paçoca, também veio aqui pra me ver, pra me conhecer. Eu tô tão feliz, chuchuzete. Ela tava falando umas coisas tão lindas. Tem aqui também o marido dela, que é o? O Vitor. O Vitor. Olha que lindo também o marido dela veio trazer a Vivi pra me conhecer. Obrigada, marido. Aperta aqui. Isso que é o marido de respeito, hein? É igual o meu chuchuzão. É o marido de respeito. Ele vai comigo em todo lugar. Então, na próxima vez, vou trazer o maridão pra poder dar um abraço em você, porque você também é o marido de respeito. O chuchuzete, ela tava falando uns negócios tão lindos aqui. Ela até se emocionou. É, gente, eu chorei. Ah, ela já chorou. Eu tô com a maquiagem. Ela chorou. Ela falou que ficou tão feliz, né, de saber que eu vim aqui em São Paulo e veio aqui feliz da vida. Achou que não ia chegar a tempo, mas chegou. Fala, fala. Fala, conta pro chuchuzete a sua experiência com a sua chuchu. Como se fosse minha mãe de outro estado. Ai, meu Deus. Porque ela me ajudou muito. Eu sofri de ansiedade. Tem um senhor, em senhor, né, eu até, enfim, conheci ela no Instagram por um sorteio. E de lá pra cá eu não deixei de seguir, continuei e vou continuar porque ela é especial, ela me ajuda. Tudo que ela passa, tudo que ela fala pra gente, dos gatinhos, da tropa de elite, de tudo. Tudo, acho que inserpciona a gente, traz emoção, faz a gente ser mais forte e acreditar que sim, dá certo, que é uma fase. Assim como ela também passou e, enfim, pra mim ela é muito especial. Cara, agora quem tá chorando, só eu aqui. Eu vou chorar de novo. É muita emoção pro meu coração. Que linda, Vivi, olha. Eu tô realmente emocionada, cara. Muito obrigada pelo carinho. Você é muito linda. E eu fico muito, muito, muito feliz de saber que, de alguma forma, eu te levo algo de bom. Minha linda, 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 linda. Lindo esse pop do Mickey e do Tiago. Rosinha, olha. Olha que lindo. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu não cheguei a tempo de filmar a barraca do Tiago. Olha que lindo. O Tiago é um artista incrível. Uma pessoa também maravilhosa. É um querido, eu conversei bastante com ele hoje aqui. Só que não tive tempo de filmar antes dele desmontar a barraca dele. Ele faz esses mikes personalizados, né, customizados. Cada um mais lindo do que o outro. Xuxu Zete, pensa num artista incrível, maravilhoso. É o Tiago Rosignoli. É Rosignoli que fala? Rosignoli. Rosignoli. E pensa num ser humano maravilhoso também. É ele. Eu não aguento. Eu vim aqui só pra dar tchau. O evento acabou. Acabou. Ele é incrível, Xuxu Zete. Eu tô muito chateada porque eu não consegui filmar aqui as artes dele. Só aquele Mickey. E vou deixar aí na descrição do vídeo também o contato do Tiago. Ele é um artista incrível. Ele faz customizações em Mickey, inclusive grandões. Eu sou louca pra ter um. Sou apaixonada, inclusive. Ele é um ser humano incrível. Já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de encontrar com ele. E vou aproveitar e vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Desculpa se eu não pude mostrar muito. Mas é que realmente tava muito gostoso ali. Curti aquele momento com o Xuxu Zete. Foi uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aí nos comentários dizendo o que vocês acharam. Tá bom? Uma beijoca bem grande. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.